E aí E aí E aí Agora acordei Que Falei Falei Vocês podem me chamar de até assim Qual é o meu nome no youtube Mas eu chamo mais eu de Eu mudo de casa Putz Né É chato Mas os caras galera me chamou Para um acampamento Então bora lá né Mano se aconteceu alguma coisa de ruim Eu vou matar aquele amigo meu A menininha lá que me chamou E os caras lá Falam que é tudo boa Eu tenho que atravessar o rio Quando eu vou comprar um barco Eu vou comprar um barco Porque mano já tá chato Já travessar esse rio Ai tomou o velho aqui Hum Hum Será que eu tô com uma espada Como é que eu sou fodinho mano Porque as pessoas hoje em dia Tava tudo fodinho mano Mano Eita cara É bem na floresta Nossa mano A minha barca onde que tá A gente vai ter que esperar anoitecer A gente vai pegar umas madeiras Mano ela protege Pra não entrar urso Olha menino que boa Carai tá tudo boa mesmo Mano porque minha barca tá bem lá Os cara deixou lá Mano eu vou ter uma conversa com aqueles cara Ai vamos entrar lá né galera Tarde zoadeira Nossa mano Caramba Olha os caras onde que deixam Nossa A minha casa tem Sério isso Ai mano agora a gente vai ter que esperar aqui Deixa eu dormir Que ganho mais Ai merda mano Olha lá eu dormindo Deixa eu entender Olha aí Que? Não é pra ir na floresta? Por que mano? Olha tá tudo susto mano E eu dormi dois dias Assim Tarde zoadeira É sério? É sério isso? Não é pra ir lá? Tá bom Mano o que será que tem lá? Eu acho que eu vou Eu tenho Mano se eu morrer Eu nem li que nem vai dar pra eu morrer Algumas coisas que são inquebráveis Que era inquebrável 2 Eficiência 2 Deixa eu ver alguma coisa lá Uma onça Uma onça Uma onça Uma onça Uma onça Mano Ela tá seca Ah vamos matar né? Vê se é Vê se é coisa boa Isso Eu vi uma cauda Ah sai daqui Tome Vem cá vem cá Mano ele é muito rápido Você é louco bicho Mano eles vão encontrar Na savana Eles vão encontrar em outros países Vem cá Ai Nossa mano Mano esse bicho corre Eles mataram um frango Caralho Mano eu preciso matar um delas Caralho cadê mano Você é louco Eu sei que Os animais tem medo dela Que é o creeper É o creeper Vem cá Mano Morreu Nossa eu consegui Consegui matar O animal Consegui Ah mano eu preciso ela pegar aquela madeira Só vou pegar essas daqui Que se ferre Cata 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 Mano vamos vazar Vamos vazar Mano Mano eu saio de tudo pro acampamento Mata 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 mano Mata Volta aqui Volta mano Mano vocês vão Mano Sai daqui Mano vocês vão pra água? Ele foi pra água e vai morrer Sai daqui Sai, 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 sai Mas, putz. Não, mas não pode vir aqui. A filhinha não morre. Caralho. Ou se os animais que tem medo de ela. É o creep, pessoal. Não é nada. Nós comemos frango. E peixe também, que é o olho muito preferido. Uma onça, mano. É de outro negócio. Pronto. Vamos falar um negócio. Ô, mano. Por que tem essas oncinhas? Mano, eu falei pra você não ir. Agora vocês vão tudo pra acampamento. Eles querem te matar. Mano. Então, por que vocês me chamaram? Você é louco, mano. Agora eu sou até menina. Vou deixar a menina aqui. Ele é pra deixar a menina. Sim, é uma matadora também. Não sei se eu não... Pro... Eu sou não pra hora. Não me... Caralho. Deixa eu ver. Deixa aqui a fogueira. Pega aqui os negócios. Eita. Eu tô com muito medo agora. Você é louco. Oi, gente. Menina, sério. Eu vou ter que ir embora. Vai acender a fogueira, tá? Só que depois a gente vai ter que ir embora. Pelo amor de Deus. Não, vamos morrer com os caras que eu me chamar. Vamos ver. A gente tem onça. Boa. Só pra não espalhar. Ah, é mesmo. Eu tenho que aumentar. Ah, anda, anda. Pô. Boa. Isso. Isso, mano. Antes eu não sabia acender fogo. Boa. Você vê aí? Pode ficar aí. Ah, beleza. Ah, mas eu vou dormir. Depois eu vou achar... Depois eu vou caçar uns animais aí pra laça. Nossa. Nossa, manacido. Miau. Ai, caralho. Tô uma onça aqui, caralho. Morre. Morre. Mano, vamos sair Nossa, eu dormi três dias Tô acordando de manhãzinha Meu Deus, mano Tô de onça, sai, sai Mano, você é louco Sai, 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 mano de onça Depois vocês vão ver só Sai, vai pra água Mano, eu preciso achar um abrigo Urgente Nossa, mano, eu provavelmente é uma merda Caralho Vai lá, mano, deixa eu te ajudar Vai, vem Nada, nada Mano, por que você quer me chamou? Mas esse cara tá tudo protegido Ele tá com barreira, depois eu vou pra minha casa Nossa, mano, tava com frio Da peste Cara, sai, oi, 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 cara Desculpa Mas eu vou ter que entrar na sua casa, mano Eu vou conversar com eles O que que tá acontecendo? Depois eu vou pra minha casa E depois eu vou me arrumar Eu vou conseguir entrar Mas eles não tem esse negócio Caralho Depois eu vou embora, tá? Ai Nossa, mano Eu vou conseguir correr fora, beleza? Ai, mano, não consigo abrir Ok Nossa, mano Ai, mano, eu ia perguntar uma coisa Ô, mano Por que tem um saquinho no celular? Tem acampamentos Nossa Caralho Ai, galera Então, por isso O que que aconteceu? As onças estavam em extinção na época O que que aconteceu? Os prefeitos da cidade deles Foram lá Soltaram muito mais onça Ai, deu nisso, galera Proquiou Proquiou Nasceu mais, mais e mais Ai, as onças agora é o território deles Delas e deles Porque tem machos e fêmeas, né? E eles falaram também, galera Que se elas Se eles verem uma pessoa Um frango A pessoa Elas tem medo Mas do frango E dos animais Mas elas vão ficar sempre de olho Se alguém passar no território delas Elas vão atacar Isso que eu já falaram Mano, mas eu vou perguntar Por que vocês estão aqui, mano? Pode ser pelo mundo Mais ou menos pra lá Nossa, mano Isso mesmo? Ainda tem mais? Meu Deus Mano, eu tô vendo aqui um barulho Olha lá, mano Sem medo Por quê? Vou sair aqui com a galera Galera Eles têm medo daquilo Porque A vila deles já foram atacadas por isso Ai, eles construíram essa casa aqui E eles já enfrentaram várias dessas Eu cheguei aqui pro meu cara Cara Boa Boa Cês já sabem, né? É, cê tá vendo Porque eu mandei o vídeo Mano Eu cheguei numa casa Tem Mano, tem Vigilars Eles já foram atacados Eles já mataram vários Eles construíram essa casinha aqui Tá vendo? Quando eu preciso sair daqui Urgente Blê Por lá, sim Sim, 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 sim Sim, sim, sim Blê, blê, blê Já tô indo Onde entraram Que eles viram Tchau, gente Ó Eu vou conseguir uma barreira pra vocês, tá? Se vocês sobreviverem Muito mais tempo Nossa, uma mão humida Já passou uma onça Só Vocês não tem noção, galera Pia, amor Eu também fui atacado, gente Ó Uma barreira Tchau Cara, eu me lembro Que os caras eram massa Ai, que susto Pensei que isso aqui era uma cruz A cruz, ela tem dois blocos aqui Ela só pode Ela só pode terminar em terra Mas isso aqui não é terra Mas isso aqui Mano, a menina ficou lá Ela ficou lá Puts Ela deve ter morrido Coitada da menina É, mas depois que crescer aqui Eles vão estar tudo morto Esses zumbis aí Essas coisas Essas coisas aí Malvado Você é louco Então, galera Esse foi o vídeo Tchau Fui Tchau